Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, prazer estar falando com vocês, que bom que nesse sábado à tarde aqui vocês se reuniram para ouvir um pouquinho a gente falar de índices da B3, falar um pouco do que a gente está fazendo e para a gente trazer esse assunto que tem tanta intersecção com o nosso dia a dia, trouxe duas grandes feras aqui do mercado, Clayton, aqui da Bram, do Bradesco Asset, muito obrigado pela presença, Frade do Itaú, então a gente vai começar discutindo um pouquinho aqui sobre os índices, falar um pouco da importância e assim por diante. E eu queria começar esse bate-papo aqui com vocês com a seguinte provocação, queria que vocês fizessem um exercício e vocês imaginassem na cabeça de vocês quantos índices a B3 disponibiliza para o mercado. Eu não sei se vocês já fizeram ou tem uma dimensão boa disso aqui, eu fiz essa pergunta para os dois aqui quando a gente estava se preparando para o material, justamente para trazer um pouco do insight deles e também queria que vocês pensassem quantos ETFs que existem hoje referenciados nos índices da B3. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente pensa nos índices que a B3 disponibiliza para o mercado, sempre vem na cabeça o Ibovespa, o Idive, o Small, o Easy, mas a B3 tem mais de 60 índices sendo calculados para o mercado. Ou seja, tem 60 opções ou 60 visualizações que eles podem ter do mercado financeiro. Essa é uma informação que pouca gente sabe, inclusive quando eu fiz a pergunta para eles, é que eles chutaram 50 aqui na média. Então chutaram bem, foram bem, passaram no teste aqui. Uma outra informação interessante é que hoje, na B3, existem mais de 100 ETFs listados. Desses 100, 30 ETFs são referenciados nos índices da B3. Então, eu estou falando para vocês que tem hoje, na prateleira, 30 opções para fazer um investimento. Além dos 60 índices que vocês podem acompanhar, 30 para fazer um investimento. E para a gente falar sobre os índices de forma geral, né? Tirando essa introdução aqui, vou começar aqui com o Frade, fazendo a primeira pergunta para ele. Justamente para ele dar essa introdução dos índices de forma geral, que são os índices, como que a pessoa física pode usar um índice e assim por diante. Bom, boa tarde, pessoal. A ideia de investir em índices, ela envolve algo maior que somente os índices, que é uma maneira de você tentar acessar o mercado ou montar a sua carteira e pensar numa carteira como uma combinação de vários ativos, que olhe, não para os ativos de maneira individual, mas que olhe para ativos que são parecidos em alguma forma, que tem a mesma geografia, por exemplo, ou são da mesma classe, e que você crie regras que tenha algum tipo de seleção ou de ponderação para que você possa expressar por um conjunto de ativos uma ideia de investimento. Tentando simplificar aqui, ah, eu quero investir em ações. Então, falando aqui sobre os índices da B3, eu posso usar o Ibovespa para me dar essa exposição a ativos brasileiros. A ideia por trás de indexação vem sempre de que você deveria gastar mais tempo, existe um valor muito grande em gastar tempo pensando na combinação das classes de ativo, e aí os índices e os ETFs facilitam de uma maneira muito grande você poder obter essa exposição sem necessariamente ficar pensando nessas empresas individuais, tem uma facilidade operacional e de acompanhamento. e dessa ideia de que você vai partir do que você quer obter como rentabilidade ou como nível de risco e montar uma carteira que faça sentido para você. Então, toda a ideia de indexação vem de você tentar simplificar esse processo de investimento e, em vez de acessar pequenas peças, você acessar blocos de posições. Sem dúvida, e isso vale, quando você falou de segmentação, de olhar ali a alocação, quando você pensa, por exemplo, em empresas que pagam boas pagadoras de dividendo, a gente tem dois grandes índices na prateleira, que é o IDIV e o Ibovespa Smart Dividendo, que já fazem essa seleção de forma automática, você não precisa gastar tempo. E aí no site da B3, vocês podem encontrar todos os detalhes desses índices, que são totalmente detalhados e com uma qualidade muito grande. E aí, voltando aqui para você, agora já trazendo uma pergunta aqui, Clayton, do ponto de vista da asset. Qual que é a usabilidade? Como que as assets trabalham? Como que elas conseguem encapsular isso e vender para o mercado de forma geral? Bom, boa tarde a todos. Acho que é um prazer estar aqui. Obrigado, B3, pelo convite. Acho que, de forma geral, os índices, como o Prade falou, tem um uso muito diversificado. Então, a gente tem duas formas de usar, gestão ativa e gestão passiva. Então, na gestão ativa, a gente usa, além dos ativos, a gente usa muito os ETFs e estratégias passivas também para expressar uma via de mercado que você possa ter ali em determinado momento. Então, acho que para a gente diferenciar, assim, o que teria de diferença entre gestão ativa e gestão passiva. Basicamente, gestão ativa, você tem um fundo ali que tem uma equipe de... é bem simples, na verdade, né? Gestão ativa, você visa bater algum índice, superar a performance do ambiente marketing e gestão passiva, você tem a missão de só seguir aquele determinado índice, né? Na gestão ativa, então, você tem... como você tem uma equipe de gestores, equipe de analistas, pesquisa, normalmente são fundos que são mais caros, né? Porque você tem toda uma equipe, tem uma missão de bater aquele índice e gerar álcool. Então, para gerar esse álcool, ele custa mais caro, então os fundos são mais caros. E gestão passiva é o contrário, né? Então, você tem uma equipe muito mais reduzida que vai ali simplesmente seguir aquele índice, então é mais um business de escala, né? Então, são os fundos mais baratos que você simplesmente vai seguir aquele índice e replicar a estratégia, né? Então, acho que a grande diferença é essa. Legal. Dado que você falou dessa indústria ativa e passiva, queria que você comentasse um pouquinho da indústria passiva brasileira de ETF vis-à-vis do mercado internacional. O patamar que a gente está, como que a gente consegue atuar nesse mercado aqui? Boa pergunta aqui, Nenio. A gente começa a falar pela diferença em tamanho, né? A indústria de ETFs e passivos nos Estados Unidos é gigantesca. O próprio mercado lá já é muito maior do que aqui. A gente começa pela indústria de ETFs nos Estados Unidos, começou em 93 com o SPY, né? O índice da S&P. Dez anos depois, essa indústria tinha 120 e poucos fundos. Se a gente olhar aqui, na nossa indústria, o primeiro ETF foi lançado quando? 2014, 2015, hoje? É o PIB, está completando 20 anos. 20 anos, é. Então, assim, a gente andou 20 anos e não chegou nem aos 123, que é a indústria lá fora, né? Hoje, se a gente olhar lá fora, você tem mais de 3.300 índices listados, com 9 trilhões de ativos sob gestão, né? Obviamente é uma indústria gigantesca, né? Você tem 20, 25 bi da indústria de fundos, mais uns 9 de coisas. Então, conta aí com 20, 25% de market share. Aqui no Brasil, se a gente for relativizar isso, não chega nem a 2% do tamanho da indústria geral, né? Então, a gente tem muito para evoluir ainda. Então, assim, a gente vê uma evolução no mercado brasileiro, acho que tem um grande caminho para a gente chegar relativamente até pelo tamanho do mercado lá fora, mas a gente vê essa evolução acontecendo agora e a gente fica feliz de a bolsa, os players, o próprio reguladores, que estejam avançando nessa linha e ainda a gente trazer essa evolução para o mercado brasileiro também. A gente está bem confiante nisso. Legal. E aí, a gente, vou relembrar para vocês que a gente está com mais de 100 ETFs na prateleira da B3, sendo que teve um incremento muito grande nos últimos anos. Então, a gente tinha na prateleira dezenas agora, estão me deixando a casa de centenas. E aí, a pergunta mais fácil aqui, talvez, dessa nossa conversa aqui. Tem duas perguntas difíceis, essa aqui é uma delas para o Fradio. Fradio, como a gente faz, porque a indústria americana, como o Cleiton bem mencionou aqui, já está 50% a 50% a indústria passiva de ETF e a indústria brasileira em 2%. Como que a gente faz para aumentar esse número de forma gradativa, de forma necessariamente com uma sustentabilidade? Acho que esse podcast aqui, essa conversinha nossa aqui também vai muito nessa linha, de divulgar mais os índices, etc. Bom, eu acho que aqui tem vários fatores. A indústria americana é mais antiga que a nossa, as pessoas estão mais acostumadas a investir. E tem alguns fatores que eu acho que são muito relevantes. Primeiro, o investidor americano está muito mais acostumado a investir diretamente do que o investidor brasileiro. Então, a indústria de fundos no Brasil, a forma como ela se formou, existe sempre um gestor ou uma pessoa entre o investimento e acessar aquela exposição que a pessoa está querendo. Então, cara, dificilmente, se você vê o número de CPFs, por exemplo, que tradam na B3 corriqueiramente, é muito menor do que o potencial que ainda deveria ser. Então, eu acho que o investidor americano está mais acostumado a investir em ações. Por consequência disso, para eles é muito mais natural investir em ETFs. Eu acho que lá a indústria já amadureceu uma discussão que no Brasil, volta e meia, a gente ainda volta a ter ativo ou passivo. que na minha cabeça não deveria nem existir essa conversa. Você tem opções para acessar classes de ativo. Em algumas classes de ativo, gera alfa é mais, vamos dizer assim, acessível do que em outras. O investidor, no meu modo de ver, deveria focar muito mais em controlar os custos, em ter noção da parte tributária. E o investidor americano é muito ciente disso. Diferente do Brasil, onde pagar caro às vezes parece um sinal de status e é bacana, nos Estados Unidos, o cara acha bom economizar dinheiro. Isso, quando você fala sobre ETFs ou exposições passivas, é uma coisa fantástica. Então, comparando aqui um fundo ativo e um fundo passivo, você já está partindo aqui de uma diferença de 1,90 fora performance ao ano, para as principais classes. Então, eu acho que passa pelo investidor entender que dá para ser muito ativo usando exposições passivas. Ah, como assim? Bom, eu estou bullish para equities, eu acho que vai andar e tal, mas eu acho que não vão andar todos os papéis da mesma forma. Eu acho a ideia de que o investidor leigo sente e analise o balanço de uma empresa de uma ambição impressionante. Assim, não seria mais fácil olhar? Bom, eu acho que as empresas de consumo vão performar melhor do que os setores defensivos, por exemplo. Ou, eu gostaria de ter uma carteira que me pagasse dividendos regularmente. Então, o que a gente defende é que talvez esse investidor divesse olhar para as opções indexadas, controlar o custo e ter acesso a um grupo de empresas que faça isso muito bem. E que fazer essa escolha é mais fácil do que ficar fazendo a análise de balanço de diversas empresas para fazer isso. Ou que, bom, eu tenho muita alocação, por exemplo, em fundos multimercado. De repente, o investidor pode fazer uma seleção em investimento, mas alinhado com o que ele acredita. Bom, eu gostaria de ter uma exposição para me proteger da inflação. Então, eu vou ter ETFs, por exemplo, de IMA-B. Bom, eu acho importante ter exposição internacional. Vou ter um ETF, por exemplo, que acesse empresas americanas ou ações globais. O que a gente defende e acha que a educação é mais simples até para o investidor e que potencializaria essa adoção dos ETFs aqui no Brasil é que ele se eduque primeiramente sobre as classes de ativo e as suas funções. ao invés de ficar olhando em detalhes específicos das empresas que são um passo muito além dentro do, vamos dizer assim, da escadinha do conhecimento do que outros, né? E mesmo para selecionar gestores ativos, você precisa entender que você tem que ter as informações para fazer isso de maneira adequada. Qual que é a metodologia de seleção de gestores ativos no Brasil? Olhar para o retorno dos últimos 12 meses? Isso é um bom preditor dos próximos 12? Então, eu acho que essas perguntas todas, a gente trazendo mais educação e trazendo essas discussões, tende a potencializar a indústria de ETFs. Vou complementar, né? Só para complementar aqui, Fragi, acho que essa curva de aprendizado é uma coisa muito importante no Brasil. A gente tem visto cada vez mais a democratização dos investimentos em cada um querendo montar a sua carteira, né? Então, passando aí por ações diretamente, cada um faz o seu tipo de análise técnica, fundamentalista, olha o mercado, política e toda a coisa. Mas, além disso, é operar nas classes de ativos, que aí eu acho que o ETF entra, né? Eles são muito versáteis na linha de você comprar uma carteira inteira de ações de determinado setor ou determinada tese, né? Se é um fundo de dividendos, o cara entra lá e com um clique ele compra todas as carteiras, todas as ações que pagam mais dividendos. Então, eu acho que essa democratização e facilidade e transparência para o cara montar a carteira do jeito que ele quer, os ETFs ajudam bastante. Ou seja, de 10, entre 10 pessoas que eu converso sobre esse assunto, elas me falam sobre a educação, que é um dos grandes alicerces aqui dentro desse processo. O amadurecimento do investidor também é importante. E aí, falando um pouquinho também aqui para vocês sobre os novos índices que a B3 tem trabalhado e lançado nos últimos anos, a gente lançou esse ano, junto com uma parceria que a gente tem com a SAP Dow Jones Index, o índice de volatilidade, o SAP B3 e o Ibovespa VIX, que foi lançado no começo do ano. E a gente também lançou agora o Ibovespa B3 BR+. Duas novidades que a gente trouxe para o mercado, dentre outras que a gente tem trazido para o mercado, o Ibovespa Smart Dividendos, o Ibovespa Low Volatility, a Ibovespa Smart High Beta. Tudo isso faz parte de uma gama de índices que vocês podem acessar ali na B3, no set da B3 vão ter todos os detalhes. A gente separou dois índices específicos aqui para bater um papo com vocês. Trouxe duas perguntas específicas aqui para eles. A gente vai começar falando um pouquinho do Ibovespa B3 BR+, que é o índice que a gente acabou de lançar esse ano, esse mês, e teve uma repercussão super bacana. E aí eu queria, Frad, ouvir um pouquinho de você. Sei que participou tanto das discussões, das consultas públicas que a gente fez para soltar um índice que ia ter empresas brasileiras e estados do exterior. Então esse assunto é um assunto que a B3 vem discutindo há muito tempo. A gente fez essa consulta por mais de dois anos. Foram várias idas e vindas para ver qual seria o melhor caminho. E a gente desagou nesse novo índice. Queria ouvir um pouco com você dessa trajetória toda, desse resultado que a gente lançou para o mercado. Qual é o benefício para o investidor? Como ele pode se posicionar? Bom, vamos lá. Esse índice novo, até trazendo a ideia para todos, para quem não estiver familiarizado, a diferença dele é que ele vai trazer todas as ações que estão no Ibovespa, mas, além disso, ele vai trazer as empresas que são primordialmente brasileiras, ou por estarem presentes aqui, ou por terem uma parte muito relevante da sua receita aqui no Brasil, para dentro da carteira. Então, como é que isso vai se dar? Por via dos BDRs dessas empresas brasileiras, que são listadas no exterior. A ideia aqui faz... Assim, é na veia sobre a discussão que a gente tem sobre índices. Eu quero ter uma exposição, por exemplo, a ações brasileiras ponderadas por valor de mercado, mas não necessariamente todas estão listadas aqui. Como é que a gente faz? E aí, a discussão toda que aconteceu, eu acho que ela é muito menos sobre a filosofia e sobre a discussão de que trazer o máximo dessas empresas para cá representa melhor o que é o nosso mercado financeiro, e passou muito mais por discussões de, bom, é um BDR, eu tenho essas ações, na verdade, listadas no exterior, como é que eu vou fazer essa conversão dos BDRs, como é que eu vou botar isso no índice de uma forma que os gestores consigam replicar. Então, não adianta, vou dar um exemplo extremo aqui. Bom, eu tenho um BDR, mas eu não tenho... Eles negociando frequentemente aqui na bolsa, e eu tenho que botar eles na carteira. Como é que eu vou comprar isso aqui? Spread, eu vou fazer isso? Então, a indústria está preparada do ponto de vista regulatório, bom, para todos os clientes já dá para botar BDRs na carteira sem ter um problema regulatório. Tem vários problemas sobre criar índices que são parte da discussão e desse ecossistema que é tão importante, que tem cliente, que tem a B3 e que tem os gestores aqui. A B3 trouxe a ideia, os gestores trouxeram a discussão sobre como fazer isso de uma maneira segura, e aí agora a gente está vindo com uma exposição que com certeza vai atrair bastante investidores, o interesse de outras pessoas, que veem empresas que estão sendo listadas lá fora, que tem às vezes um outro perfil, que tem menos tempo de mercado, que tem uma característica talvez de growth maior, ou que tem um perfil mais de tech, enfim. Você está trazendo algo a mais que o mercado brasileiro tem a oferecer. A gente vê isso como uma evolução natural do mercado, é algo muito interessante. A gente está sempre procurando exposições que funcionem para vários perfis de investidores ao mesmo tempo. Idealmente, quando você vai lançar um ETF, por exemplo, o que a gente vai olhar? Que problema esse ETF resolve para o investidor? Que investidor ele resolve um problema? A resposta ideal seria sempre, uma pessoa física, o institucional, o fundo de pensão, o RPPS, todo mundo tem interesse em uma exposição em comum. Que aí você consegue criar algo que no ETF é muito importante, que é esse ecossistema. O ETF não tem que só existir, ele tem que trocar de mão, ele tem que ter arbitragem, ele tem que ter um mercado secundário e um primário forte. E eu acho que aqui a gente tem esses elementos para que isso aconteça. Então, acho que a discussão levou um tempo razoável para a gente poder ter algo que de fato resolvesse um problema para o investidor. Ótimo. Eu vou pegar um pouquinho da sua fala aqui e reforçar, porque eu sei que tem alguns assessores aqui de investimento acompanhando a gente, e pontuar que a concretização de um índice passa por diversas etapas, uma governança muito sólida. que necessariamente a gente, inclusive segue algumas regras da Iosco, a gente é Iosco Compliance, isso está no site da B3, e a gente detalha isso passo a passo ali nas metodologias, se alguém tiver curiosidade. Legal. E voltando aqui, ainda para os índices novos que a gente está trabalhando, que a gente lançou, queria que você falasse um pouquinho do VIX, como que o VIX pode agregar para o investidor, eu sei que lá fora ele já é super bem conhecido, como que ele pode ser usado aqui para o assessor, para a pessoa física, para o investidor institucional, de forma geral. Esse é um grande avanço que a gente tem, a gente sempre pediu o VIX Brasil, que a gente já usa muito o VIX nos Estados Unidos como termômetro de mercado. Então, a gente ajuda na tomada de processo decisório, filtros em estratégias quantitativas, tem inúmeros usos. Então, vou enumerar alguns aqui, mas só para a gente dar um passo atrás e trazer esse avanço para o mercado brasileiro, acho que é super importante. Dar um passo atrás e falar o que é o VIX. Acho que todos aqui sabem, mas ele tem um apelido do índice do medo. Então, ele tem esse apelido porque as pessoas só falam nele quando ele sobe bastante e alguma coisa muito feia está acontecendo. Então, ele tem esse apelido que justamente, qual que é a concepção dele? Não vou entrar muito aqui no detalhe técnico de como ele é construído, mas basicamente ele mede a volatilidade esperada para os próximos 30 dias para o índice Bovespa, no caso lá fora, para o S&P. Então, por exemplo, e aí a gente pode colocar a volatilidade implícita como um preço de seguro. Então, por exemplo, se a gente acha que o mercado, que o VIX está baixo, o preço para você fazer um seguro, que eram, no caso, as opções, está barato. Então, é uma maneira fácil, uma maneira rápida de você comprar um seguro porque, teoricamente, é mais fácil quando o mercado está mais calmo. Quando o VIX sobe, o preço do seguro aumenta. É como se fosse um problema em uma empresa de seguro. Quando você vai fazer o seguro logo depois do evento, ele é caríssimo. Então, você usar o VIX como um preditor de volatilidade, pelo menos ele te situa ali em que ambiente que você está seguindo. Então, se a gente está com o VIX muito alto, o preço de você fazer proteção é muito caro. Está muito baixo, está barato. Você pode usar isso de duas formas. Está muito barato, eu vou colocar mais risco, está tudo tranquilo. Então, eu posso comprar seguro aqui, eu posso me arriscar mais, porque eu estou vendo a temperatura do mercado mais baixa. E tem o contrário. Os que operam o contrário é justamente o contrário. Está muito barato, então alguma coisa vai acontecer, vai ter uma reação no mercado, é hora de comprar o seguro. E o inverso também. Quando está muito alto, é hora de começar a comprar, que a coisa toda já andou. E aí você começa a fazer, comprar posições onde o mercado está muito estressado e isso praticamente está dando um indicador ali de que o mercado está bom para comprar. Mas tem outras coisas. Então, a gente pode usar isso como patamares. Então, você tem, acho que usando até um pouco de uma das apresentações que você fez, você pode pegar o índice do VIX, fazer a raiz de 12, que é o índice anualizado. Então, se você pegar a raiz de 12 deles, você tem ali uma expectativa de percentual de coisa do mês. Então, se o VIX está, não lembro dos números agora, mas você trazer isso para a modalidade mensal, você vai ter uma expectativa de variação da bolsa para o próximo mês também. Então, quem está operando na bolsa quer fazer um stop, por exemplo, tem um número ali, uma banda que o mercado pode oscilar. Ou um próprio take profit ali, colocar um ponto ali que você acha que o mercado já andou demais. Então, tem vários usos. Você colocar ali regimes de mercado. Então, quando eu estou em um regime de mercado de uma velocidade mais baixa, esse ativo faz sentido ou não. Quando eu tenho um regime de velocidade mais alta e esses ativos mais defensivos, eu coloco na minha carteira. Então, tem inúmeros usos. Então, parabéns pela bolsa de trazer esse instrumento aqui para o mercado brasileiro. E a gente está esperando os derivativos para poder, de fato, colocar a mão na massa. Vamos cobrar a Thalita, que estava aqui no painel anterior. Vamos cobrar ela para ter os derivativos. Mas o interessante do VIX, que quando a gente lançou ele, diversos, diversas assets olharam para a gente e falaram, poxa, que legal que vocês têm agora o VIX, porque eu uso o VIX do mercado internacional, da SAP. vou passar a usar o VIX agora do mercado local, justamente para compor o modelo mais apropriado. E aí, eu conheci algumas pessoas que começaram a usar, colocaram gatilhos para serem avisados, dependendo do patamar que o VIX atinge. Então, ele recebe no celular. Acima de tanto, eu quero receber uma mensagem. É óbvio que ele faz isso direto com a corretora. E para vocês terem uma ideia, a gente não preparou um material aprofundado aqui por conta do tempo, mas lá no site da B3 tem um material super bacana que ele mostra, inclusive, os níveis que você estarta alguns gatilhos do ponto de vista de pô, aqui é um nível normal, aqui é um nível mais exacerbado, aqui é um momento de crise. A gente tem a série histórica ali com um material bem bacana. Então, isso pode ser usado no dia a dia de vocês e aí para os clientes, eventualmente. Vou chegando aqui para uma pergunta. Eu falei que tinha uma pergunta de físico fora de risco, mas eu tenho outra pergunta que eu vou deixar para os dois aqui, que é a pergunta da minha tia. minha tia sempre faz as melhores perguntas para mim há, sei lá, cinco anos atrás. Ela nunca investiu em nada, nada mesmo, nada. Nunca falou comigo. Foi a pessoa da família que nunca falou comigo sobre investimento. Ela ligou para mim um dia e falou que eu quero comprar Bitcoin. Eu falei, tia, vamos conversar direito, né? Você pode chegar no Bitcoin, mas vamos entender um pouco o que está acontecendo. Aí, esses dias, ela me ligou e falou, pô, Ibovespa está na máxima histórica. Está no momento de comprar? Aí, eu deixei essa pergunta para vocês aqui. Fiquem à vontade quem quiser pegar essa pergunta. Essa é fácil. Quer pegar essa? O que eu falo? Vamos lá. Então, acho que tem alguns aspectos aqui para se discutir. Primeiro, o Ibovespa está muito longe da máxima histórica dele, se você olhar o patamar em dólares e deflacionar ele. Então, essa acho que é a primeira discussão. Mas eu quero, não fugindo da pergunta, fazer uma abordagem alternativa, porque é basicamente disso que eu vivo, de tentar explicar para as pessoas que existem uma maneira diferente de investir. Eu não gosto dessa maneira inflamada de analisar as coisas. O Ibovespa deveria ser um dos componentes da sua carteira? Provavelmente sim. De qual tamanho? Depende do seu horizonte, depende do que você está buscando. Então, o que eu acho é que se deve aproveitar essas oscilações de preço e tal para você ir fazendo os ajustes na sua carteira. o Ibovespa ou posições de ações locais vão depender do que você está tentando buscar naquele momento. Eu gosto muito, até falando de maneira mais objetiva, de exposições aqui no Brasil que tem um caráter mais defensivo e que tem mais caráter de distribuição, por exemplo, de dividendos. Para mim, a carteira é algo que eu gosto de ter. Agora, se eu estou bullish, se eu acho que a Bolsa vai andar bastante e tal, então, provavelmente, o que eu diria é talvez você tenha que aumentar marginalmente essa exposição na sua carteira. Mas eu dificilmente vou ser a pessoa que vai dar um call para você, você devia vender 50% da sua carteira de renda fixa e botar em renda variável agora. Não é assim que eu penso sobre investimento e não é assim que a maneira que eu gosto de conversar sobre investir funciona. Então, eu acho que em uma carteira que é bem balanceada e que tem objetivos de longo prazo, o Ibovespa deveria com certeza estar lá. Sobre patamar, eu só falaria para as pessoas observarem isso. Em dólares, o Ibovespa está muito longe de estar no máximo. E tem outros indicadores que eu acho que talvez sejam mais úteis quando você vai analisar uma carteira do que o patamar do índice. Por exemplo, o índice de PI do Ibovespa, como é que ele está. Olha a composição dele hoje em dia versus o que ela já foi lá atrás. Olha como é que está o yield do índice em termos de distribuição de dividendos. Eu acho que a gente tem outras histórias melhores para discutir e mais úteis para a carteira do que só falar sobre o nível dele. complementando aqui, só trazendo um pouco de número para o que você falou, Frade, a bolsa em dólares no Ames, até sexta ou quinta-feira, estava caindo 9% e só perdia para o México porque estava caindo 20%. As bolsas do mundo inteiro estão em números positivos. Mas é difícil a gente olhar só para o número, como foi falado aqui. O processo de tomada de decisão para você montar uma carteira leva a muitos outros fatores. O fundamento das companhias, como o Frade falou, ciclo econômico, ciclo político, perspectiva, apetite de risco para o investidor, que todo mundo vê aquela coisa, meu amigo ganhou 30% do Bitcoin, não sei o que lá, e entra e às vezes está entrando num período que já deveria estar saindo. Então, acho que essa coisa de olhar só para o nível é super complicado. Eu costumo dizer aquele velho ditado, o melhor momento para você investir é quando você tem dinheiro. Então, sempre montar uma carteira, aos poucos, selecionando, diversificando. E não é diversificar comprar 10 ações, as ações são totalmente correlacionadas. É diversificar em outras classes de ativos, câmbio, moedas, moedas, renda fixa, Brasil no exterior, até cripto um pouco, talvez. Então, acho que esse balanceamento de uma carteira evita dor de barriga e evita também muita dor de cabeça para o futuro, principalmente para os assessores que estão montando ali talvez até uma sucessão para o longo prazo. Então, olhar só para o curto prazo, olha, o bolso está agora está bom para comprar, está não? Lembra muito da sua tia, lembra a minha também que foi viajar e olhou para o câmbio e falou, nossa, é hora de comprar o câmbio agora também? Ele falou, pô, você vai ter que viajar e compra. Então, compra um pouco aqui agora, depois, mas tem que comprar. É que nem investir. Não é investir, começa a investir e depois você vai ajustando. Eu acho, eu vou muito mais para uma linha. A gente mora num país que tem juros real acima de 6%. Então, quando você vai olhar qualquer ativo de renda fixa ou ativo de renda variável, o que vai fazer a diferença mesmo é você ter a disciplina de acumular e deixar juros compostos e trabalhar. E ter a disciplina de estar alocado. Isso é algo que a gente sempre volta. Assim, é por isso que eu não gosto desses movimentos radicais. Se você pegar e tirar os 10 dias de maior retorno do Ibovespa ou do índice americano de ações ou de qualquer outro índice de todo o ano, você vai ver a diferença de retorno estúpida. Então, estar alocado é uma coisa muito essencial. Por isso que eu falo e penso, monte uma carteira com posições que você consiga segurar. Adianta você ter 80% da sua carteira em ações? Qualquer dor de barriga de 5% você vai querer realizar? Eu acho que não é por aí o caminho. Então, sobre essa discussão, eu olharia muito mais o patamar do Ibovespa como algo talvez para se olhar para se regular esse tamanho da posição do que uma discussão sobre deve entrar agora, deve entrar pesado. Aí volta na discussão de indexados e de formação de carteira. Qual é a sua carteira ideal, teoricamente? Qual é o range que você aguenta? Ah, vou montar uma carteira com 30% de ações. Valorizou para caramba, ela passou a ser 40% do seu portfólio? Talvez faça sentido você botar isso um pouco no bolso. Pô, veio para 20%? Qual o instinto das pessoas venderem? Provavelmente devia ser o momento que você devia estar aumentando a posição. Então, aqui eu acho que eu vou... É meio chato falar sobre isso, não é tão sexy quanto falar sobre outras coisas, mas eu acho que aqui é disciplina de alocação e entender que você está com o olhar no longo prazo. Então, acumular, ter disciplina, deixe o juro composto trabalhar. investimento passivo, eu sei que você já falou um pouco de investimento passivo, só que eu queria entrar nesse assunto porque esse é um assunto que o brasileiro gosta demais. É bem legal. Inclusive, nos Estados Unidos está tendo um crescimento enorme nesses ETFs que pagam rendimentos, dividendos, essas coisas. Então, teve um crescimento muito grande nos últimos dois anos. A gente já vê alguns produtos aqui no Brasil também trazer essa funcionalidade. Então, por que é tão sexy, vamos dizer assim? E traz alguns riscos também, eu vou falar de alguns riscos. Mas acho que a primeira coisa é o que é a renda passiva, que é investimento passivo. Investimento passivo é aquilo que a gente falou, é uma carteira que você monta estruturalmente e deixa lá ela trabalhar para você, você não fica mexendo muito, então você seleciona ali alguns índices numa composição de carteira e deixa ela lá passivamente crescer ao longo do tempo. Renda passiva é o contrário, então acho que é uma coisa até um pouco mais ampla. Renda passiva é tudo aquilo que você ganha quando está dormindo, vamos dizer assim. Então, seja renda de aluguel, dividendo, coisas que você não tem um trabalho ativo contínuo para receber aquela renda. e aí você tem ali basicamente um fluxo de caixa periódico que as pessoas ganham sem precisar trabalhar de fato. Eles trabalharam antes para ganhar aquele valor para investir nesse tipo de ativo e a partir dele ele trabalha para você, vamos dizer assim, ele trabalha para você dando renda passiva. Acho que por que eles são tão populares aqui, acho que talvez até no mundo todo, você vê no Japão, é muito popular, acho que na Inglaterra também, que é uma população um pouco mais idosa, que quer começar a ter, usufruir do rendimento do ativo que ela construiu ao longo da vida. Então, aqui no Brasil, acho que não pode ser muito diferente. Apesar da população ser mais jovem, acho que você ter ali uma previsão de caixa que não dependa única e exclusivamente do seu trabalho é uma coisa que parece boa. Você tem mais, principalmente em momentos de incerteza econômica, ou que você quer uma previsibilidade mais certa de fluxo de caixa para pagar a despesa, pagar a escola, aquela coisa toda. Então, acho que tudo isso traz uma atratividade muito grande para esse tipo de investimento. Só que nem tudo são flores. Então, eu pego aqui um exemplo de um amigo meu que olhou um fundo imobiliário e falou, esse fundo imobiliário está dando não sei quanto por cento por mês. Aí, eu perguntei para ele, mas o que tem lá dentro? Ele falou, não sei, mas está dando um pouco por mês. Então, acho que tem esse risco das pessoas comprarem um ativo que paga renda, mas não saber o ativo adjacente que está lá dentro. Então, pode ser uma ação que pode ter uma oscilação de mercado que o valor principal, a renda vai estar ali, mas o valor principal dele pode ter alguma flutuação muito grande. Se ele precisar vender aquele ativo, ele vai tomar um prejuízo. Pode ter ativos que ele não conhece, que ele está correndo riscos que ele não conhece e, de novo, sofrer flutuações que ele não estava esperando. Então, é aquilo. É uma coisa muito legal. E uma outra desvantagem também que você acaba capiando um pouco o crescimento. Então, você não tem aqui o efeito dos juros compostos. Então, toda a renda que você tem, você tira e aquilo não vai se retroalimentando. E, normalmente, esses tipos de ativos têm um cap mesmo de crescimento. Então, são empresas que pagam dividendos, que são empresas que estão em um patamar ali já mais estável de crescimento. Então, tem um crescimento um pouco mais contido. Nesses ETFs que têm renda por venda de opções, normalmente você, literalmente, coloca um cap no crescimento. Então, você vende ali uma call e, a partir daquele momento, você não consegue ter mais o rendimento. E, em troca disso, você recebe esse rendimento. Então, tem um trade-off ali e acho que vai muito do estilo de vida, momento de vida de cada um. Então, se o cara quer um crescimento da carteira um pouco mais de longo prazo, acho que os ETFs que não pagam dividendos fazem mais sentido. Mas aquele que precisa de um fluxo de caixa e quer abrir um pouco mão do crescimento, esses que pagam renda também faz sentido. Então, acho que tem bolso para todo lado e bolso para todo jeito. Falando de ETFs aqui no mercado local, como que a gente... Já existe essa possibilidade de ter uma renda passiva? Bom, sim. A gente já tem ETFs, tanto que fazem acumulação quanto distribuição. Eu acho que são duas ferramentas diferentes que as pessoas têm que entender para que elas estão usando. Então, faço todo um discurso aqui sobre acumulação e esperar o tempo e deixar ele trabalhar. Se você está em fase de acumulação, você deveria ter o instrumento que acumula. Por quê? Porque ele é principalmente tributariamente mais eficiente. O reinvestimento dos dividendos dentro do ETF que não distribui, ele é isento de imposto. Quando você tem a distribuição de dividendos dentro do ETF, você está gerando um fato gerador. Você está gerando um imposto. Ele é um fato gerador de imposto. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de pagar imposto. Quanto menos eu puder pagar, me ajuda a ter mais dinheiro no futuro. Então, assim, eu acho que a parte da classe de acumulação ainda funciona muito bem. Sobre os instrumentos que distribuem, eu acho uma ferramenta super útil se você tiver num momento da sua vida onde você precisa receber mensalmente uma renda. Você falou sobre o Japão e o Reino Unido pela demografia deles. Bom, se a população daqui fosse 30 anos mais velha, eu ia achar que provavelmente, na média, os instrumentos que distribuem fazem um sentido enorme. Eu só acho que é aqui fazer um parênteses para as pessoas observarem que selecionar um veículo pela quantidade que ele distribui é extremamente perigoso e eu acho extremamente ineficiente. Principalmente que eu vejo as pessoas comparando bananas e maçãs o tempo inteiro. Eu vou comprar aquele FII ou aquele instrumento porque ele distribui 2% ao mês. Se ele distribui mais do que ele gera, você está consumindo o seu principal. E aí eu tenho um problema com a maneira como isso é vendido. Se você coloca isso como algo que a pessoa vai receber uma renda o resto da vida e você está consumindo o principal, não é o tipo de relação que eu gosto de ter com os meus clientes. Então eu acho que a gente precisa entender para que serve ou de acumulação para receber esses dividendos. Fica alguma coisa para o gestor? É uma pergunta boba, mas que eu recebo o tempo inteiro. O que acontece com os dividendos no ETF que não distribui? Por que aqui não distribui igual nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos se distribui porque é uma obrigação e é uma maneira do fisco americano se apropriar de parte do seu rendimento a cada três meses. Ah, mas as pessoas investem nisso por quê? Porque nos Estados Unidos não existe classe de acumulação. O que acontece com os investidores não residentes, por exemplo? Vão adquirir ETFs em USITs que você tem a possibilidade de adquirir ETFs de acumulação. Por quê? Porque a vantagem tributária é enorme. Um investidor não residente nos Estados Unidos ou via um BDR listado na B3 paga 30% do withholding tax em toda a distribuição que o ETF fizer. Então, você precisa tanto da sua renda que você não se incomoda mais com a questão da tributação, ela já faz sentido? Instrumento que distribui. Estou em fase de acumulação e eu uso esse instrumento para aumentar o meu patrimônio no longo prazo? Acumulação. E, principalmente, não comprar nada pelo yield sem entender exatamente o que você está fazendo. Isso é muito relevante. ou seja, a pergunta da minha tia e essa pergunta também estão casadas ali. Você precisa de uma análise mais profunda para fazer os investimentos, precisa ter um pouco mais de carinho e dedicação ali no processo para não cair em nenhuma cilada. Ou você precisa de ajuda e é essa a conversa que você deveria estar tendo com o seu assessor. Perfeito. Menos se eu devia estar comprando Petro ou Vale e mais, como eu consigo ser eficiente comprando uma exposição em dividendos? Olha, eu quero ter fluxo só a partir de 2050. Eu preciso ter um ETF que me distribua. Ah, eu gosto muito de fluxo. Mas você gosta de fluxo por quê? Você vai pegar esse dinheiro do seu FII, por exemplo, e vai reinvestir? Faz sentido essa aplicação ou não? Eu deveria comprar um ETF de Ibovespa? Eu deveria comprar as ações de Ibovespa ou eu deveria comprar o índice futuro de Ibovespa? Essa conversa eu adoraria ver começar acontecendo. Ela é muito mais útil para o investidor. Então, se eu colocar as minhas palavras aqui. Hoje na B3 você tem um ETF que reinveste os seus dividendos, que a grande maioria então você compra um ETF ele vai reinvestir e vai acumular o patrimônio ao longo do tempo. E você tem ETFs que pagam o dividendo. Vai depender muito do estágio da sua vida que você está. Vai depender muito das características do investidor em forma geral. Pessoal, a gente está chegando ao fim dessa conversa. Tem alguma pergunta aqui? alguém que quer fazer alguma pergunta? Está tranquilo? Não esclarecemos tudo? Legal. Queria muito agradecer, Frade, pelo tempo, pela disposição. Eu te convidei aqui e não falei que era sábado à tarde, só falei que ia ter o evento. Então, obrigado por ter vindo. Super prazer. A gente adora conversar sobre esse tema. Ele fica à disposição pelos canais do banco, pelo LinkedIn, pelas redes sociais, enfim, para conversar mais com quem tiver vontade. Legal. Cleito, a mesma coisa. Obrigado demais. Também não sabia que era sábado à tarde. Obrigado. Depois que eu dei o fechado, você me falou que era sábado. É isso aí. O primeiro propósito é para eu falar que era sábado à tarde. Não, mas prazer estar aqui. Obrigado aí por dividir o painel com você e com o Frade. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu. Gente, e aqui é muito mais esperado. Vai ter o QR Code para vocês concorrer ao prêmio. A B3 vai sortear aqui cursos da Nelógica. Então, por favor, o QR Code está na tela. Fiquem à vontade ali. Também, por favor, avaliem como é que foi a conversa. Super à disposição para falar de índices. Também vocês me encontram nas redes sociais de forma geral. O site da B3 tem todas as informações. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, pessoal.